Fala galerinha do youtube, tudo bom com vocês? Nube 83 aqui na área para mais uma game play, mais uma game play de Call of Duty, dessa vez é Modern Warfare 3, sim, um dos codes que eu sinto que a galera não é muito fã, mas foi sem dúvida nenhuma o code que eu mais joguei, mas acho que foi um dos que eu joguei pior assim, não sei se deu para entender, ficou confuso mas deu para entender, foi o code que eu mais joguei em número de vezes, acho que foi o code que eu mais aproveitei, porque quando eu peguei meu Playstation 3 estava o code MW2 colando, e pirei no 3, eu já tinha pirado no 2, falei, nossa o 3 vai ser top e tal, e foi legal, eu gostei, eu gosto do MW3, apesar de jogar ele mal, eu gosto do MW3, essa é uma game play já um pouquinho antiga galerinha, porque como eu não estou tendo muito tempo para jogar, e o pouco tempo que me sobra livre, eu falei, quer saber, eu tenho tanto vídeo guardado aqui, eu vou começar a editar esses vídeos, assim o canal não fica tanto tempo vazio, sem vídeo postado, eu também já pensei em fazer um RTA, um road to anywhere, um RTS, um road to somewhere, entendeu? porque se vocês repararem, essa é a minha conta pessoal, do Caíto, e a conta do Noob, nunca joguei MW3, então, daria para fazer, mas fazer um road to commander, sei lá, eu já estou meio arrependido de ter começado do BO1, porque eu não estou tendo tempo de jogar, então vai ser realmente bem complexo de terminá-lo, entendeu? E eu não gosto dessas coisas, eu gosto de começar algo e ir até o fim, entendeu? Começa, termina, se der para terminar, então não começa, entendeu? Eu já penso assim, mas quando eu fiz, eu realmente tinha a ilusão, a pretensão e a esperança e a vontade de terminar, né? Porém, tá complicadinho, bem, vocês que me assistem, que acompanham o canal, sabem do que eu estou falando, né? Eu peguei esse cara legal, eu estava, essa gameplay eu consegui pegar, olha só, mano, noob folgado, hein? Noob folgado, pra ver que eu estou meio nas escuras, galera, que nem vocês, porque eu não lembro dessa gameplay e eu não estou tendo tempo de assistir a gameplay antes de comentá-la, entendeu? Então, é um erro da minha parte, mas ao mesmo tempo acho que os comentários saem mais, toma na orelha, então, eu acho que os comentários saem mais naturais, entendeu? Eu não fico, eu não sou muito assim de ficar fazendo roteirinho e tal, eu acho que isso é interessante quando você vai passar notícia, quando você vai passar alguma informação, né? Algum vídeo informativo, quando o vídeo é só de entretenimento mesmo, é só de jogatina e tal, eu acho válido os comentários serem quase ao vivo, entendeu? Não é ao vivo, mas como a gameplay é antiga, e eu não lembro dela, então, consequentemente, é tudo novidade pra mim, então os comentários saem quase como se fosse uma gameplay ao vivo. Nem agora no vídeo eu vi, claro que na hora também não vi, porque senão eu não teria morrido, né? O cara lá, deitadinho, no prone ali, impossível de ver, e o safari deve estar lá de novo, olha lá, eu joguei umas gradanias, vamos ver se a hitmark falei, mano, safari só podia estar lá. Vamos dar essa voltinha, vamos ver se a gente pega o cara por trás, né? Será que eu vi o cara passando aqui embaixo? Porque agora na câmera eu vi, agora eu só não lembro se ao vivo eu vi, eu vi, porque senão eu não estaria procurando. Cadê o cara? O cara sumiu, mano. Olha, também um tiro do lado? Como assim? Ah, tem um... tava um chopper no ar, é isso? Yes, baby! Tinha um helicóptero. É, galerinha. Você vê que minha mira até aqui no MW3 é bem melhor do que no AW, né? Eu não sei, eu joguei muito esse jogo, eu gostava muito dos mapas, das armas, não todos os mapas, claro que não há COD no mundo. Que eles já fizeram, olha o cara aqui do lado, olha só, que double kill, hein? Então, de vez em quando eu consigo ter umas movimentações muito top, tá vendo galera? Eu pego os caras por trás e tal, e eu vou ser bem honesto, é sem querer, entendeu? Quando eu me movimento, eu até sei como me movimentar, eu tenho uma noção de respawn, entendeu? Mas não é aquela coisa de falar assim, nossa, que jogador top! Se não, porra, meus scores seriam sempre absurdos, né? Aí eu peguei o Escort Airdrop. Aí eu vou fazer a festa, devo lançar tudo, né? Advance do AWV pra ver onde que a galera tá. Vixe, vou levar uma cacetada, hein? Devolver, mas o AWV tá passando lá, o Stealthed Double Kill. É, acho que não vai dar tempo, 6.800, até 7.500. Não sei se vai dar tempo de eu pegar alguma coisa nesse Escort Airdrop que seja útil, que dê pra usar. Mas só de ganhar pontuaçãozinha já tá legal, né? Acho muito legal esse Escort Airdrop, ele manda, a maioria meio que de porcaria, mas... Ah, como eu sou folgado? Eu quero pegar tudo, eu quero pegar tudo. É tudo meu, é tudo meu, é tudo meu! Parece aquelas crianças mimadas, sabe? É tudo meu, não vou, não vou compartilhar com ninguém, sou folgado. Eu jogo e não pego, é... E morro com uma Sentry Gun na mão. Galerinha, quem curtiu deixa um like, se possível favorito, compartilhe com os coleguinhas. E se você ainda não é assinante, se inscreva no canal pra saber sempre das novidades. E quando sair vídeo novo. Beleza? Um grande abraço do Nubito3, fiquem com Deus e até a próxima galera. Eu fui!